A morte da morte. Na verdade, hoje é um dia que não é muito fácil de pregar esse assunto. E eu deveria pregar sobre nascimento. Mas eu havia preparado este tema para ser pregado num outro sábado. E eu achei que ele não estava maduro. E eu disse aos meus colegas pastores aqui do NASP o seguinte. São 43 anos pregando a palavra, Jorge. Dia 24 de setembro passado. Completei 43 anos. E pastor Narciso, não me lembro de um sermão ter me dado tanto trabalho. Talvez pelo fato de estar mexendo com aquilo que é a coqueluche do inimigo. A morte. A destruição. A perda. No mesmo instante que eu sinto que trabalhei muito, eu sinto também que Deus tem uma bênção grande. E eu vou pedir a você que se concentre ao máximo que você puder. Para não perder nada. Por favor. Nestes últimos meses, neste ano, ano passado, nós perdemos tanta gente aqui da nossa igreja. Perdemos para a morte. Mas ganhamos para o descanso eterno de Deus. Se eu esqueci de alguém, não me apedrejem, por favor. Porque a nossa mente não é infinita. Pérola Hassi, Lloyd Simão, Elvira Camacho, Everaldo Félix, José Augusto Filho, Jupira Reis, Lloyd Lima, Nilza Krieger, Sônia Peixoto, Pastor Celestino, Pastor Torres, Pastor Gustavo Pires, Ana Carnassale, Duilinho, Luiz de Luca, Silvia Ferraz, Averoca, Mário Diniz de Araújo e alguns outros mais. Eu quero destacar que o que vale é a fidelidade. Não é se viveu 50, 60, 90 ou 120. Ou se viveu só 30, ou 20 ou 10. É a fidelidade no período em que viveu. Queria mostrar a imagem de um destes, só um. Faz uma gentileza de pôr na tela para mim, se for possível. Irmão Mário, ele fazia questão de chegar cedo na igreja. E uma das razões, a esposa me confidenciou, é que ele gostava de me contemplar subindo aí a rampa, para me dizer bom dia povo de Deus. No começo do mês passado, ele descansou no Senhor. Mas a fidelidade é uma coisa que não pode jamais ser desprezada. Porque a palavra de Deus diz assim, ser fiel até a morte. E o que Deus diz? Dar-te-ei a coroa da vida. No dia 28 do mesmo mês em que ele faleceu, a família entregou o último dízimo dele. Eu tenho um bilhete que veio junto. Vou mostrar para vocês. Senhor tesoureiro, este é o último dízimo de Mário, Diniz, Araújo, faleceu no dia 6. Podem tirar da tela. Ser fiel até a morte. A morte é uma coisa que causa uma tremenda comoção. Algumas pessoas brincam com a morte. Não é? Tem até um indivíduo que fez um vídeo aí, dizendo que a morte chega e faz... E colhe a pessoa. Mas alguns brincam com ela. De verdade. E outros tantos, acho que muitos mais, têm muito medo dela. O que é a morte? Você jamais vai saber como será a morte da morte se você não sabe o que é a morte. Porque os inimigos invisíveis, eles são mais difíceis de serem combatidos. Quando é um inimigo visível? Por exemplo, quando alguém é traído por um amigo, que na verdade não é amigo, porque amigo não trai. Dá um mal estar tremendo, muito mais do que se fosse traído por uma pessoa estranha. Mas era meu amigo, não era? Quando nós encontramos amigos, eu não sei os hormônios que acontecem no nosso corpo, quando nós vemos os amigos. Mas o nosso corpo inteiro se alegra. Eu tenho encontrado os irmãos por aí, no sacolão, no mercado, aqui na igreja, no shopping, em todos os lugares. E às vezes até na rua, não é doutor Belisario? O senhor não imagina como alegrou o meu coração ver o senhor atravessando a rua lá. Bonitão, abençoado por Deus. Hormônios positivos tomam conta do ser quando ele vê um amigo. E a morte é aquela que leva o amigo embora. A morte é aquela que atrapalha. É difícil de entender, embora nós saibamos, conforme diz Romano 6, 23, que a morte é o salário do pecado. É muito difícil de entender a morte e aceitar a morte mais ainda. Agora, pior ainda, é para quem não entende nada da vida. Quero que você pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero fundamentar a nossa conversa com base em dois versos. Eu vou citar uma porção de outros. Quero que você encontre o começo de tudo no Gênesis. Gênesis quer dizer começo também. No capítulo 2, como é que surgiu a vida? Do ponto de vista da vida do ser humano. Ok? Como surgiu a vida? Gênesis 2, 7. Se você entender o que é a vida, você vai entender o que é a morte. Mesmo não a aceitando. Porque eu entendo o que é a morte, mas eu não a aceito. E eu estourando para que Deus venha nos meus dias. Porque eu não estou afim de descansar esse pouquinho de tempo aí que a gente descansa na morte. Eu quero ver Jesus voltando nos meus dias. Se você quer ver Jesus voltando nos seus dias, diga amém com alegria. Amém. Agora, se Ele não voltar nos seus dias, mas você estiver preparado no dia de dormir. Num instante seguinte, você vai acordar com a voz do Senhor Jesus. Amém? Gênesis 2, 7 diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nenhuma Bíblia diz que o homem passou a ter uma alma vivente. A Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. O que é o homem? O boneco. O boneco seria essa lâmpada aqui. O boneco de barro. Essa lâmpada. A lâmpada é perfeita quando está funcionando. Mas se ela não estiver ligada na corrente de energia, é só uma lâmpada. Ok? O que é que Deus fez? Deus fez a lâmpada. O corpo humano. Está claro? E Deus então soprou nas narinas do corpo humano o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso é vida. Isso é alma. A alma, na Bíblia, significa o ser todo. E quando Deus diz assim. Todas as almas são minhas. Tanto a dos homens quanto a dos animais. Deus está dizendo assim. O ser todo é meu. Por isso, nós devemos santificar a Deus no nosso corpo. Alma e espírito, como diz a Bíblia. E por que nós dividimos assim corpo, alma e espírito? Apenas didaticamente, para estudar. Porque na verdade não dá para dividir. Sabe por quê? Porque o contrário da vida é a morte. Se a fórmula da vida é um corpo inerte perfeito, mas inerte recebendo o sopro de Deus que em muitos lugares a Bíblia chama de espírito o sopro, o fôlego de vida passou a ser a alma vivente Eclesiastes 12, 7 rapidamente se a fórmula da vida é um corpo com o sopro de Deus tornando uma alma vivente a fórmula da morte é Eclesiastes 12, 7 Achou? E o pó volta à terra Como? Como era? E o espírito e eu falei agora há pouco que o sopro de vida em alguns lugares na Bíblia é chamado de espírito E o pó volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu Se na vida Deus pegou o corpo morto inerte embora perfeito soprou nele o fôlego de vida Ele passou a ser a alma vivente Quando morre acontece exatamente o oposto ou o contrário O fôlego de vida vai embora A alma deixa de existir Se alguém algum dia falar para você que tem uma alma penada por aí é mentira E sabe quem gosta dessas mentiras? João 8, 44 diz O diabo que é o pai da mentira que lá no jardim do Éden também inventou a mentira E lá no céu também inventou a mentira A alma que pecar essa morrerá diz a palavra A morte é a cessação da vida E se vocês quiserem textos bíblicos eu tenho a vontade de Jó Jó 13 Jó 3 11 a 13 14 e 12 Salmo 13 e 3 Jeremias 51 39 Daniel 12 e 2 João 11 e 25 A morte A morte é a cessação completa da vida É um estado de inconsciência em que não há pensamentos emoções obras nem relacionamentos de qualquer tipo que seja Nada E a palavra de Deus diz assim Eclesiastes 9 5 e 6 Os mortos não sabem coisa nenhuma do que se passa debaixo do sol Nada Quando alguém falar para você de reencarnação não é bíblico E se não é bíblico não é de Deus Me perdoem se eu tiver aqui algum espiritualista me ouvindo ou me acompanhando pela internet Isso aqui não é uma crítica Isso aqui é bênção da palavra de Deus Não foi Deus que inventou E quando Deus não inventa é ruim Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom Se não foi Deus que inventou não é bom Se falarem para você que quando morre vira uma estrela Já ouviu isso? Uma pessoa boa Não Olha para o céu Nasceu uma estrela É mentira Porque é gostoso você pensar assim Puxa vida Aquela estrela lá é o meu pai Conforta o coração Mas muito mais conforta o coração saber que os mortos estão dormindo esperando o dia da volta de Jesus E se foram bons serão chamados e viverão para sempre Se disserem que vai para o céu na hora que morrem também é mentira Se disserem que vai para o purgatório para o inferno ou para etc também é mentira Satanás Satanás não se cansa de mentir E a minha Bíblia a sua Bíblia em Mateus 24 24 ela diz que nos últimos tempos ele trabalha trabalharia tão arduamente que tentaria enganar até os próprios escolhidos os próprios eleitos Quer saber? Nos últimos dias as tentações serão tão fortes que pode ser que o inimigo faça aparecer uma pessoa querida da sua família que já foi embora há muito tempo mas saiba que não é a pessoa da sua família Sabe até o que que o inimigo pode fazer? Fazer aparecer um animalzinho de estimação que você teve quando era criança E eu já contei para vocês está em um dos meus livros O Brutos que aos 10 anos de idade ele morreu atropelado por uma caminhonete E eu fico pensando se um dia o Brutos aparecer na minha frente nesta vida aqui não é o Brutos é um anjo do mal Porque ele era muito meu amigo amado demais Até hoje eu sinto certo arrepio quando eu falo dele Garoto ele ia na escola comigo fazia de tudo O inimigo vai fazer isso E sabe qual é a última coisa que o inimigo vai tentar fazer para tentar enganar você? Imitar a volta de Jesus Veja como ele é astuto Como é que pastor eu vou descobrir que não é Jesus? Vou dar umas informações aqui anote aí Se não quiser anotar entre no site da igreja e no site estina.com.br Está na íntegra o sermão lá Como descobrir esse engano final de Satanás? Jesus virá nas nuvens dos céus O falso Cristo aparecerá na terra não nas nuvens dos céus Jesus virá com todos os anjos do seu poder O inimigo estará sozinho ou com alguns anjos do mal A aparição de Jesus será universal e gloriosa E a aparição do inimigo será limitada Jesus será visto por todos O inimigo só será visto por alguns Jesus não vai tocar a terra quando vier na sua segunda vinda O inimigo vai tocar a terra porque alguns vão dizer Ele está aqui está ali está acolá Jesus quando vier não vai operar milagres individuais o inimigo vai operar milagres e curas para enganar as pessoas Jesus quando vier não mudará a sua lei e o inimigo vai dizer que mudou o sábado para o domingo Um último Na volta de Jesus existe a destruição dos ímpios que estiverem vivos Na aparição de Satanás não há destruição dos ímpios Se você quiser ser enganado você pode Agora aqui você tem pastores que vacinam você para não ser enganado E sabe qual é a melhor vacina que eu posso oferecer para você? Jesus me ensinou a vacina João 5,39 diz examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim Se você ficar fiado na escritura você não vai ser enganado A morte é um quinhão embora indesejado Ezequiel 12,4 diz a alma que pecar essa morrerá Se comer do fruto morre Deus disse lá no princípio Mas e depois da morte? O que é que vem depois da morte? Depois da morte na hora certa vem o juízo E se você quer acreditar na palavra porque não precisa acreditar na minha acredita na palavra de Deus Hebreus 9,27,28 A palavra diz assim Assim como ao homem está determinado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo Quantas vezes o homem morre? Uma só vez E depois dessa uma só vez vem o quê? O juízo Quando Paulo escreveu o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Dá a impressão que salário vem de sal Dá a impressão porque num passado bem distante o pagamento aos soldados era feito com sal um soldo O salário é um pagamento E nesse texto aqui estão dois senhores reivindicando o direito de pagar um salário E eu vou dizer para você seja você empregado ou não um dia você vai receber um salário de um senhor que é Satanás O salário dele é a morte Mas se o seu senhor for o senhor Jesus O mesmo texto que diz o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna O meu salário pela graça de Deus não será a morte O meu salário pela graça de Deus será a vida eterna E o que é que a minha igreja diz O seu salário será a vida eterna Não será a morte A morte é algo tão terrível professor Zorzin Que você enfrentou esses dias aí a morte Sabe bem o que eu estou falando Quando enfrentamos a morte dentro da nossa família O sentimento é mais difícil ainda É muito difícil Você sabe o que eu estou falando Para que a morte morra de verdade Eu vou explicar para você a morte em três capítulos Três capítulos Não são três sermões não São três capítulos Primeiro capítulo A morte da morte na morte de Cristo É bom você ter isso na mente Porque isso é teologia da mais profunda A morte da morte na morte de Cristo Três vezes morte A morte A morte da morte na morte de Cristo Um professor de português pode me ajudar a fazer a sintaxe dessa frase A morte da morte na morte de Cristo Se o Senhor Jesus só tivesse morrido e não tivesse ressurgido A morte seria vitoriosa Mas no ministério de Jesus Ele venceu Satanás no jardim Venceu no deserto antes depois no jardim depois venceu na cruz e depois venceu na tumba E quando o anjo apareceu conforme Mateus 28 O inimigo tensionava fazer com que Jesus ficasse prisioneiro da morte eternamente Imaginem que confusão daria se Jesus não tivesse saído do túmulo Elias teria que voltar da eternidade para morrer Porque Elias foi um cheque daquele cheque que no passado a gente dava para vencer no mês que vem Um predatado Moisés teria que voltar Mas Jesus venceu também a morte E a palavra de Deus ela é muito enfática em 2 Timóteo 1.10 onde diz que Jesus não só destruiu a morte como destruiu também o originador da morte Então o primeiro capítulo da vitória sobre a morte da morte da morte tem a ver com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Em Hebreus 2.14 a Bíblia ensina que Jesus destruiu também aquele que tem o poder da morte a saber o diabo Dê glória a Deus Diga aleluia Diga louvado seja o Senhor Então a primeira derrota da morte a morte da morte na morte de Jesus O segundo capítulo a morte da morte na segunda vinda de Cristo Por quê? Porque a palavra diz que quando o Senhor Jesus chamar todos os santos que estão dormindo no pó da terra e se você quiser ler um livro chamado O Grande Conflito escrito por uma escritora norte-americana chamada Ellen Goldwhite eu acredito nessa mulher eu creio que Deus deu a ela a mesma inspiração que deu a outros profetas ela diz que quando Jesus chegar e estiver nas nuvens dos céus ele vai olhar para a sepultura dos justos que estão no mundo inteiro e ele vai dizer assim ressurgir 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 vós que dormis no pó e surgir e sabe o que ela diz? a terra vai balançar com o passar de um exército sobre modo grande de todas as nações de todas as tribos de todos os lugares aleluia sabe o que que esses indivíduos que vão sair do túmulo Maloide por exemplo sabe o que eles vão dizer? Onde está a morte a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Será um grito de vitória porque na segunda vinda de Cristo é o segundo capítulo da morte da morte gente olhem para a volta de Jesus por um instante por favor contemplem-no olhando para as sepulturas dos justos de todos os tempos eu conversava ontem com outro teólogo dizendo assim você tem noção de quanta gente já viveu nesse mundo? disse não tenho e acho que ninguém tem imaginem todas as pessoas que viveram nesse planeta todos os tempos e que de alguma maneira acreditaram no sangue do Senhor Jesus agora o Senhor Jesus aparece nas nuvens dos céus e chama esses santos que estão dormindo e é tanta gente que a terra vai balançar os salvos não serão um montinho assim tá? é muita gente louvado seja o nome de Deus como Deus é poderoso e Paulo diz assim e nós os que estivermos vivos quiçá nós aqui os que estivermos vivos seremos transformados e encontraremos com eles nas nuvens para juntos ficarmos com o Senhor para sempre e sempre e sempre eternamente aleluia glória a Deus terceiro capítulo a morte da morte na destruição final e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui primeira Coríntios 15 26 ora o último inimigo a ser aniquilado é a a morte é o último inimigo a morte é um inimigo então é o último inimigo como se dará a morte da morte quero que você entenda com base na palavra Apocalipse 20 se quiser olhar pode senão eu cito para você Apocalipse 20 nos versos de 7 a 10 nós encontramos a ideia de que o inimigo ficará preso por mil anos porque não haverá ninguém para ele tentar e no final desse período ele será lançado no fogo no lago de fogo e enxofre onde já estão ou já estarão a besta e o falso profeta satanás será lançado no lago de fogo o que é lago de fogo saibam que não é uma coisa que vai ficar queimando para o resto da vida porque fogo só queima enquanto tem combustível depois que acaba o combustível acaba o fogo e o combustível para o fogo são os ímpios satanás a besta a imagem da besta todos aqueles que em todos os tempos foram contra Deus todos e todos aqueles que foram contra Deus de todos os tempos um dia se encontrarão com ele face a face e serão destruídos isso é conhecido como lago de fogo imaginem o planeta inteiro pegando fogo é mais do que um lago é um mar é mais do que um mar seria a soma de todos os oceanos e um pouquinho mais tem mais versos 14 e 15 de apocalipse 20 a morte e o inferno também foram lançados no lago do fogo esta é a segunda morte a morte que a gente não sabe como é se é uma pessoa não é mas se fosse não é mas é é alguma coisa é a morte é um mistério é um mistério e sabia que quando nós estivermos na eternidade Jesus vai nos explicar o mistério da morte aí eu fiquei pensando assim mas aí não tem mais graça porque não haverá mais morte porque que eu vou querer saber de um negócio que já ficou lá para trás mas nós vamos saber porque a morte é terrível ela apaga as lembranças ela destrói as pessoas as famílias mas ela não consegue destruir aqueles cujo coração está escondido em Deus na pessoa de Cristo Jesus aleluia o capítulo 21 de Apocalipse diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá o último inimigo foi destruído amém e o capítulo 22 diz que todos serão conduzidos a árvore da vida isso quer dizer o seguinte vida eterna para sempre para não acabar nunca mais Deus seja louvado queria que você entendesse uma coisa agora alguns não vão morrer olha aí você pode se candidatar está nesse pacote aí gente alguns não vão morrer quem são? são aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo o Apocalipse 7 fala dos 144 mil fala da grande multidão que ninguém podia contar são aqueles que vêm da grande tribulação alguns ou muitos estarão vivos por ocasião da volta de Jesus então nunca se encontrarão com a morte glória a Deus louvado seja o senhor da vida o nosso pai segundo alguns vão morrer uma única vez aqueles que durante a vida aceitaram a salvação eles morrem uma vez dormem no senhor vão ressuscitar quando o senhor Jesus voltar nunca mais vão morrer terceiro alguns vão morrer duas vezes vão morrer essa primeira morte que nós chamamos a morte natural que não é natural coisa nenhuma é antinatural e depois vão morrer a segunda morte são os ímpios de todos os tempos mas quer saber tem um grupo que vai morrer três vezes uau essa turma não presta mesmo tem alguns que ainda vivem hoje que é capaz que vão ter que morrer três vezes porque não prestam nada morrem a primeira morte vão ressuscitar para ver Jesus voltando a bíblia fala isso eu não estou inventando nada a gente chama isso de ressurreição especial Daniel 12 2 diz que uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte Daniel 12 2 quem são estes os que vão ressuscitar para a vida são aqueles que ajudaram a pregar a volta de Jesus mas não deu tempo descansaram antes e eles vão se levantar já com um corpo incorruptível para ver se cumprir aquilo que eles pregaram que tal professor Narciso papai e vovô aí tem os seus aí também tá bom não são só os dele tem os meus também os nossos vão ressuscitar incorruptível para ver Jesus voltando e para não passarem pela chacota que alguns dizem assim tá vendo morreu e não aconteceu vão viver e vão ver acontecer aleluia junto com estes ressuscitarão alguns ímpios sabem quem aqueles que perseguiram Jesus que cuspiram que bateram nele que o crucificaram que gritaram crucificam e os mais acérrimos perseguidores do povo de Deus e da sua verdade de todos os tempos alguns reis alguns homens de poder tipo da inquisição por exemplo vão ter que ressuscitar para ver os os cristãos que eles mataram alegria desses cristãos e esses todos esses ímpios que vão ressuscitar nessa ressurreição especial vão morrer de novo com o fulgor do brilho da glória do nosso senhor e salvador Jesus Cristo e depois do milênio eles ressuscitarão então para que finalmente recebam o castigo final quer dizer alguns tem que morrer duas vezes irmãos com todos esses conceitos na cabeça dá para entender que é bem aventurado aquele que agora descansa no senhor dá ou não dá aleluia dá para entender que aos olhos de Deus é preciosa a morte dos seus santos dá ou não dá amados eu vou para o final como Deus fará para trazer de volta as pessoas a vida do mesmo jeito que Deus fez para criar o Deus que pegou o pó da terra e deu um assopro no boneco e virou gente é o mesmo Deus que pode juntar todas as cinzas que pode juntar todo o pó e nós somos pó eu hoje estou usando uma abutuadura num sentido assim de homenagem essa abutuadura pertencia ao meu cunhado que eu nem conheci que morreu aos 12 anos atropelado em frente à igreja a mãe da minha esposa que eu não gosto de chamar de sogra foi uma mãe para mim também ela fez questão que eu usasse isso aqui algum dia porque o filho queria ser pastor e não deu tempo eu uso com o maior prazer com a maior alegria no coração não fala orgulho mas alegria no coração é um menino que está descansando um pouquinho antes da avó descansar eu fui até o cemitério porque tínhamos que exumar os ossos mais de 30 anos sepultado um garoto de 12 anos de terninho com aquelas riscas de giz naquele tempo os ternos tinham um bolso externo assim que era costurado por fora tipo um pesponto né aquele pedaço de tecido estava intacto aquele pedaço que ele não teve contato com o corpo e quando estava lá fazendo aquele trabalho doloroso eu fui ao túmulo do meu pai também da minha mãe e eu fiquei pensando que um dia aqueles túmulos e outros tantos vão se abrir e as pessoas que sem vida foram depositadas lá elas serão chamadas pela voz do senhor jesus e nunca mais morrerão nunca mais é assim que deus fará vou falar uma frase aqui momo pode postar isso aí viu eu sei que você gosta das frases e você também pode mandar para algum amigo seu se quiser agora pega aí o seu tablet o seu fone manda essa mensagem nós temos internet livre aqui dentro da igreja aquele que não crê na criação terá muita dificuldade de crer na ressurreição quem não crê na criação também não vai crer na ressurreição porque são coisas muito parecidas muito similares não precisa nem dar o crédito para mim só posto isso aí porque isso é criacionismo puro no dia da ressurreição o túnel da morte que parece escuro e sem fim não é assim que a gente pensa pastor gustavo que nós fomos lá fazer a unção dele foi um dia de glória não é vander aquele dia aquela tarde de sábado não é nani no dia no dia no dia ressurreição o túnel da morte que parece escuro e sem fim se parecerá muito mais com um breve suspiro com um breve descanso um breve cochilo o senhor jesus está voltando em isaías 65 ele prometeu um novo céu e uma nova terra onde haverá justiça que aqui não tem tem? não tem João em apocalipse 21 ele diz que ele viu esse novo céu e essa nova terra não é piada não é miragem não é história para dormir Valdemar vai começar tudo de novo como era antes só que com uma diferença a gente não vai mais pegar a unha na porta para ficar assim parecendo que está usando um esmalte por baixo da unha não é? não vamos mais chorar não vamos mais nos despedir Deus começará tudo de novo com uma diferença Deus começará tudo de novo com uma diferença Deus começará tudo de novo com uma diferença a angústia não se levantará pela segunda vez não capítulo 1 verso 9 apocalipse 1 18 estive morto diz o senhor Jesus estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho comigo a chave da morte e do inferno e se a nossa vida estiver nas mãos do senhor Jesus ele tem as chaves glória a Deus escute um dia desses nós vamos escutar algo semelhante a isso aqui um dia desses nós vamos escutar algo semelhante a isso aqui o grande conflito terminou pecado e pecadores não mais existem o universo inteiro está purificado uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou emanam vida luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor a morte vai morrer e eu estou aqui orando a Deus para que nesse dia você e eu estejamos lá dentro da cidade de Deus no novo céu e na nova terra confie no Senhor não deixe a morte bagunçar a sua cabeça sua vida a sua esperança a nossa esperança é o Senhor Jesus Ele tem as chaves e um dia desses juntamente com os nossos queridos que já descansam no Senhor nós iremos com Ele com Jesus para o lar nós temos uma música filhos venham aqui pertinho do pastor enquanto esse trio de convidados do sul do país obrigado por terem vindo viu obrigado mesmo enquanto eles cantam eu queria que se fizesse assim um encontro e são uma análise das suas crenças das suas convicções projete as suas convicções para aquele que venceu a morte projete as suas convicções para aquele que tem as chaves projete as suas convicções para aquele que muito em breve voltará e nos dará a vida imortal nos concederá o dom da imortalidade eu quero que você ore enquanto o nosso grupo estiver cantando se você quiser ficar em pé num sentido assim de dizer Senhor eu estou aqui eu confio nisso que a tua palavra me ensinou hoje e eu espero a tua salvação faça isso eu quero que você Sabe, Pai, espero o dia chegar Lá do céu, ouvir a trombeta tocar Uma luz a brilhar com o Teu esplendor Anjos mil encobrindo o mundo de amor É o dia da paz, verdadeira emoção A vitória enfim chegará Ver o rosto de Deus e feliz estarei Ao ouvir o meu nome chamar Eu aguardo o dia em que o mundo verá Que a promessa irá se cumprir E os que esperam fiéis a Jesus louvarão E pra sempre ao céu vão subir Posso abraçar quem eu tanto amei E um dia perdi, pois a morte levou Com Jesus então eu serei feliz Vida eterna na paz do Senhor Sabe, Pai, espero o dia chegar Lá do céu, ouvir a trombeta tocar Uma luz a brilhar com o Teu esplendor Anjos mil encobrindo o mundo de amor É o dia da paz, verdadeira emoção A vitória enfim chegará A vitória enfim chegará Ver o rosto de Deus e feliz estarei Ao ouvir o meu nome chamar Eu aguardo o dia em que o mundo verá Que a promessa irá se cumprir E os que esperam fiéis a Jesus louvarão E pra sempre ao céu vão subir Posso abraçar quem eu tanto amei E um dia perdi, pois a morte levou Com Jesus então eu serei feliz Vida eterna na paz do Senhor Eu aguardo ansioso a volta do meu Redentor Cantarei a canção da vitória Cantarei a canção da vitória De Cristo Jesus salvador Eu aguardo o dia em que o mundo verá Que a promessa irá se cumprir E os que esperam fiéis a Jesus louvarão E pra sempre ao céu vão subir Posso abraçar quem eu tanto amei E um dia perdi, pois a morte levou Com Jesus então eu serei feliz Vida eterna na paz do Senhor Vida eterna na paz do Senhor Muito obrigado do fundo do coração Fiquem aqui comigo Obrigado também ao nosso pessoal de música Que tem nos ajudado Eu estou muito feliz porque ultimamente Nós conseguimos ajustar tão bem as coisas que Vocês percebem que tudo combina Para alcançar um objetivo Para a glória de Deus Mas é para a nossa salvação O pastorado está preocupado com a igreja Por isso está produzindo material Tem orado muito Tem orado muito e trabalhado Nós queremos ir para o céu Juntos Olha Na morte de Jesus e na sua ressurreição O grande golpe Na segunda vinda Na segunda vinda A morte já não existirá mais para os justos E eles vão gritar Onde é que você está? E então depois do milênio Na destruição final Aí João diz assim No novo céu e na nova terra A morte não existe mais Aleluia Senhor meu Deus Obrigado porque a tua provisão É divinal Mas ela alcança o nosso coração E nós conseguimos entender Mesmo uma coisa tão sobrenatural assim Que no Senhor Jesus Nós temos vida eterna desde já Se a morte nos levar Será um cochilo de nada Porque o Senhor vai nos chamar outra vez Se estivermos vivos Quando Jesus regressar Que nós sejamos fiéis e leais Pai querido olha para nós aqui Obrigado por tantas bênçãos E tantas graças Tanto conhecimento meu Deus Que palavra a tua palavra Louvado seja o teu nome Dia nós queremos comemorar contigo A vitória sobre a morte Queremos comemorar contigo Um novo céu e uma nova terra Onde não há mais morte Quero que o Senhor abençoe todos Os que estamos aqui agora Pai Com a certeza da salvação em Jesus Quero que o Senhor abençoe os que estão Nos acompanhando pela internet agora Com a certeza da salvação em Jesus E alguém que verá esse vídeo em algum outro momento Que esse alguém também tenha a certeza da salvação em Jesus É no nome dele Salvador e Senhor da nossa vida Honrado para todos sempre Que nós oramos Amém 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 Obrigado.